Olá, eu sou o Ulick e você vai conhecer agora o revolucionário teclado PSR EW300, um mundo de tecnologia e versatilidade para você. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é importante observar num teclado para quem é iniciante? Primeiro, que ele não seja um brinquedo. Segundo, que ele tenha uma qualidade sonora invejável, com sons no mesmo nível dos teclados profissionais. Depois, é importante observar que os três itens, melodia, harmonia e ritmo, estejam em sintonia com o teclado. Igualmente, não podemos nos esquecer da tecnologia, operacionalidade e funcionalidade do teclado. Então, tenha certeza, o seu teclado é o Yamaha PSR EW300. A principal vantagem do PSR EW300 é que ele tem 76 teclas. Isso permite maior versatilidade também para tocar temas no piano. Além disso, você pode combinar sons no PSR EW300. Repare nessa combinação. Para encerrar, a fantástica combinação entre piano e strings. Agora, a grande sacada do teclado do PSR EW300 são os ritmos. Repare que impressionante a introdução e a evolução do tema neste ritmo aqui. Música Outra grande vantagem do Yamaha PSR W300 é a possibilidade de você conectar o teclado a um tablet, a um smartphone com iOS ou Android. Aqui, por exemplo, eu tenho um tablet, um iPad, conectado via cabo USB no teclado. Vou dar um play no tablet e escutar a música direto no alto-falante do teclado. Música O sistema de alto-falantes do EW300 é considerado o melhor na sua faixa de preço. Tem uma projeção sonora suficiente para você arrasar em casa, na reunião com os amigos, na festinha ou até mesmo na igreja. Veja que impressionante a resposta sonora dos alto-falantes do EW300 neste tema. Música O PSR EW300 pode ser considerado um controlador MIDI, pois possui interface USB áudio MIDI integrada para você utilizá-lo com sintetizadores virtuais, criar partituras em computadores PC, Mac e dispositivos iOS. O PSR, o piloto automático da Yamaha. Normalmente, as pessoas têm dificuldade em escolher um timbre para a mão direita. Escolhem o ritmo e ficam mantendo sempre um piano, piano strings, um saxofone. A Yamaha desenvolveu o OTS, o One Touch Set. Na escolha de cada ritmo, há uma sugestão para a mão direita. Repare que é impressionante a sugestão para este ritmo. Música Com o PSR EW300, você consegue registrar todos os passos do tema que você vai executar. Chama Registration Memory. Dessa forma, você consegue registrar ritmo, tempo, combinação de sons, mudança de volumes, DSPs e assim por diante. Por exemplo, repare. Registration Memory, que eu já preparei. Música Outro ponto positivo do EW300, são os aplicativos que a própria Yamaha disponibiliza gratuitamente, como é o caso do Cloud Audio Recorder. É simples. Música Com o PSR EW300, o aprendizado musical segue o mesmo princípio da Yamaha Music School. São três passos de aprendizado para você entender sobre melodia, harmonia e ritmo. Listening, timing and waiting. Estas são as principais informações operacionais do Yamaha PSR EW300. Para de mais informações ou conhecer detalhadamente sobre o equipamento, busque informações no manual do proprietário. Muito obrigado. Muito obrigado.